Você mata o papai, hein? A gente mata o papai, hein? A gente mata o papai, tá muito engraçado Quem delas estão descontroladas Quem delas estão descontroladas Vai, Nathana, o que que é? Deixa eu ver, Nathana Quem delas estão descontroladas O que que é? Vale Torta? Vale Torta! Vai, Nathana